Antes de começar hoje, lembrando pros membros do canal que nessa quinta-feira, 8h05 da noite, tem live dos membros. Vamos sortear camisa, caneca, luva e apresentar o substituto de Lucas Carrano. Então se você é membro do canal, anota aí, 8h05 da noite, quinta, live dos membros ao vivo. E se você não é membro, a hora é agora, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Beleza? Vamos pra resenha. Pessoal, eu tô ficando velho. Se há 5, 6 anos ia dormir 10 horas da manhã em dia de evento, escrevendo, gravando e editando até 3 resenhas sozinho, hoje acordo 5 horas da matina, vejo o evento que tá agora disponível lá no streaming do Fight Pass, faço 2 e olha lá. Em minha defesa, a câmera que tava com o Carrano deu pau no último sábado. O cara devolveu com problema, vou processar esse safado. Tive que refazer um dos vídeos. Então é como se eu tivesse feito 3 resenhas pro UFC 285. Eu prometi falar sobre a luta da Valentina, mas a real é que fui almoçar com a minha esposa, depois bateu uma preguiça e, no melhor estilo Jaiminho, evitei a fadiga. Surpreendentemente, nunca fui tão cobrado na vida por um vídeo como nessa vez. Então é mais do que justo eu me retratar nessa resenha aqui de hoje. A gente viu na penúltima rodada o perrengue que a Valentina Tchavchenko passou com a Tayla Santos. Eu, por exemplo, acho que a Tayla venceu. Mas há espaço pra controvérsia. O lance é que ali, muita gente enxergou a rainha nua. Ou, como diz o personagem Dutch, interpretado por Arnold Schwarzenegger no filme O Predador, se sangra, podemos matá-la. Pessoal, nunca subestimem a importância da confiança num esporte como o MMA. Até a top 3 de todos os tempos, Valentina, pode ser traída por ela, que é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. Olha só, a Tayla foi disparada a sua luta mais difícil com 57 quilos, e, ainda assim, a Valentina optou por não dar a revanche imediata. Não há atestado maior de que aquela noite foi difícil do que esse. Aí é como se uma gota de sangue caísse num mar infestado por tubarões. Aquela mulher que, em 15 lutas no UFC, só perdeu uma decisão controversa pra Amanda Nunes, número 1, peso por peso, parou de assustar. Eu mesmo fiquei com uma sensação de déjà-vu enorme. Já vi esse filme. Quando Jorge Sampierre saiu desfigurado, mas manteve o cinturão contra a Johnny Hendricks, ou o John Jones fez aquela luta apertadíssima contra o Dominique Reis. Verdade, voltaram depois, em divisões diferentes, e venceram. Mas, naquele timing ali, a confiança estava prejudicada. A Valentina não teve a mesma sacada. Ela, que completou 35 anos ontem, apenas disse sim pra próxima da fila. Essa era a Alexa Graça. Vocês viram o que aconteceu. O enredo lembrou muito o Kamaru Usman versus Leon Edwards. O desafiante venceu o primeiro round, o campeão retomou a ponta usando o wrestling, e, no final, a oportunidade apareceu e o cinturão mudou de mãos. E nem dá pra dizer que foi sorte em nenhum dos casos. Aquele chute alto é marca registrada do Leon Edwards. E, no Instagram do 6th Round, publiquei, a Graça ensaiando ainda no vestiário, a pegada de costas pós-chute rodado. Na luta feminina, a situação estava ainda mais equilibrada. 2x1. Então, não dá pra dizer que a Valentina tinha vitória assegurada, como no caso do Usman. Sim, a rainha vai ter a revanche imediata, e, assim como a Amanda Nunes fez com a Juliana Penha, tem condição de retomar o cinturão. Mas aí a gente já viu ela entrando de cabeça no modo negação, abre aspas. Esse tipo de coisa acontece nas artes marciais mistas. Você tá dominando a luta toda, sem nenhuma dúvida, e um erro estúpido muda o jogo. É frustrante. Se não fosse o chute rodado, o resultado seria bem diferente. Bom, a Valentina tava à frente no placar? Tava. Mas 2x1, tendo sido balançada no primeiro round, não é dominar a luta toda. E aí a gente cai de novo na questão da confiança. Se já houve um abalo claro contra a Tayla, a Valentina não vai chegar mais peituda pra revanche contra a Graça. Vai, naturalmente, chegar mais encolhida, sendo que essa lógica inverte pra menina 6 anos mais jovem, que agora tem a moral e a confiança da campeã. Pessoal, nessa vida tudo passa, tudo acaba. Até ser a número 1, a campeã, a melhor de todas, envelhece. Chega num ponto que você não tem como ter a mesma motivação daquela menina faminta, que nunca sentiu esse gosto. Infelizmente, a Tayla teve problemas com o visto americano e tá em compasso de espera. Mas essa divisão até 57 quilos, que tava deserta, arrasada pela Valentina, e só uma revanche com a Amanda Nunes na divisão de cima fazia sentido pra ela. Agora a gente tem a Graça, que já passou, a Tayla que pode passar qualquer noite dessas, e as super promissoras, Manon fiorou, e Erin Blanfield, né, que tão com sangue nos olhos esperando a oportunidade. Se eu for conectar os pontos, as duas últimas atuações, a queda de confiança, o fato de que a Valentina não tá ficando mais nova, e é a mulher mais estudada, analisada da categoria, chego à conclusão que o reinado acabou. E quando eu digo que acabou, não é que ela não tem condição de revidar a Graça, até tem. Mesmo o caso do Usman. Dá pra botar pra baixo, pontuar, fazer a luta correta e vencer. Mas isso é o curtíssimo prazo, eu tô falando do médio pro longo. Não acho que Valentina e nem o Usman serão campeões do UFC até o ano que vem, porque as categorias se renovaram e formaram dois verdadeiros pelotões de fuzilamento atrás. Exemplo, se o Usman vencesse o Edwards e tivesse que segurar a bronca por mais duas rodadas contra Hansa Kimaevi e Xavi Katrakmonov, vocês acham que ele seguraria? Esse é o meu ponto. O mais curioso nessa história toda é que o México, antes irrelevante no meio do MMA, agora é o país com a maior quantidade de campeões. Três. Nós, o Brasil, temos três cinturões, mas menos pessoas físicas, porque a Amanda detém dois. Beleza, cinturão do Pantera é interino, mas ainda assim. Então valeu a insistência do Dana White, que sempre apostou no fato do México ter o boxe enraizado na cultura e poderia fornecer lutadores formidáveis, principalmente nas divisões mais leves. Afinal, de lá saíram Julio Cesar Chaves, Oscar de la Roia, Canelo Álvares, entre tantos outros. A aposta é alta. O UFC vai inaugurar apenas o terceiro Instituto de Performance do Mundo no México em setembro. Apenas Las Vegas, China e México terão esses centros, né? E o próximo vai ser na África. Mas é isso. Dois recados. Um, vivo o México. Quem sabe no futuro eles podem rivalizar com a Rússia e o Brasil em quantidade. E dois, confesso que minha fé pelo reinado da Valentina Tchavchenko se foi. Mas, ainda que eu esteja certo, acho ela a terceira melhor lutadora de todos os tempos. Definitivamente marcou época. Uma cracaça. Mas é aquele negócio. O tempo passa pra todo mundo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, qual é a sua leitura sobre a conquista da Alexa Grasso, que botou o México no topo novamente, e a queda da Valentina Tchavchenko. Vocês concordam comigo? Ou acham que eu tô completamente maluco? Que a Valentina vai varrer a Alexa Grasso e defender esse cinturão por mais 10 anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixe o joinha, que ajuda bastante o nosso canal. E se você é membro, não perca a live dos membros amanhã, 8h05 da noite, em que vou apresentar o homem que preencheu todo o buraco de Lucas Carrano, o novo contratado do sexto round. Conto com a audiência de vocês. Também não percam a última resenha do canal, que foi sobre Steve Miotic. respeitem o bombeiro, porque sim, ele tem condição de bater John Jones e explico o porquê no vídeo aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.